George Sampierre é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes da história do MMA. Mais do que isso, ele é um dos poucos caras, aqueles que você conta aí nos dedos das mãos, que pode pleitear o posto de maior da história. Por isso mesmo, muita gente foi pega de surpresa quando ele disse recentemente que não gostava de MMA. Como assim? O cara passou metade da vida treinando e praticando MMA profissionalmente. Como que ele pode não gostar disso? Mas as palavras não são minhas, elas são do próprio GSP. Ao podcast Complex Sports, ele disse Na luta, um erro pode custar muito caro. E a gente está falando de danos cerebrais, danos que podem causar sua morte. Você fala, eu jogo basquete, eu jogo hockey. Mas você não joga luta, é um esporte, mas vai muito além do jogo, é diferente. Mas ele não parou por aí. Depois dessa observação, falou da sua experiência pessoal. Ele mandou Eu não gosto de lutar profissionalmente, é insuportável. O estresse, não saber se você vai ser humilhado ou se machucar. É muito difícil. Quando você ganha, aí vale a pena. É por isso que eu lutava. Não porque eu amava lutar, mas porque eu amava vencer. Essa história, aliás, tem muito a ver com a saga de outro super campeão do UFC. Habib Nurmagomedov. Que agora está 100% oficialmente aposentado. Mas que desde que anunciou sua aposentadoria lá atrás, tem deixado claro que prefere fazer qualquer coisa do que voltar ao esporte. E por mais que eu entenda como que isso pode soar estranho, eu acho que não tem nada errado com isso. A gente faz coisas que não gosta o tempo todo. A começar pelas pequenas. Nem todo mundo tem paixão por tirar o lixo pra fora, lavar a louça ou arrumar a própria cama. Mas isso são coisas que a gente está fazendo o tempo todo. Nem todas as atividades são carregadas de paixão. Algumas são simplesmente tarefas, obrigações, que a gente faz pelos mais variados motivos. Claro, eu citei antes exemplos muito básicos e pequenos do nosso dia a dia, onde é fácil perceber que o prazer não é essencial. Mas há casos e casos. E pra muitas pessoas, isso se aplica também nas grandes coisas. Isso não quer dizer que não há pessoas que não amam o que fazem, que não tem fascínio, paixão pela atividade profissional que exercem. Elas existem sim, e são muitas. Mas até por um princípio de probabilidade, é difícil imaginar que todo mundo vai fazer aquilo que ama, e aí tudo isso vai se encaixar pra sociedade funcionar perfeitamente. Alguém ia acabar sobrando. Mas há aqueles, e eles são muitos, que vão ter que fazer sacrifícios, dedicar horas, dias, às vezes a vida inteira, por algo que não tem paixão. Isso talvez venha de uma certa onda de indulgência que a gente vive, em que somente aquilo que dá prazer, que é apaixonante e divertido, tem algum valor. Mas isso é muito subjetivo, e mesmo em um único indivíduo, isso pode mudar muito ao longo do tempo. Um dia eu quero me aprofundar nos segredos do algoritmo do YouTube, entender como é que eu posso me comunicar melhor nessa plataforma, ou talvez usar as redes sociais pra chegar ao público maior. Mas no outro, talvez eu tô feliz em apenas aprimorar um fundamento no esporte, desenvolver melhor aquela receita de risoto, passar o castelo da água do Zelda sem ficar irritado, ou dar ali meus 2k de dano no Apex Legends. Então há outras motivações, como o próprio GSP chegou a dizer. Eu, claro, fui muito bem sucedido. O dinheiro que eu ganhei me permitiu sustentar as pessoas próximas a mim, e ter liberdade e condição de fazer muito. Você treina demais, faz todos os sacrifícios, mas tem os resultados. E disso eu sempre gostei. E esse pra mim é o grande X da questão. Essa percepção, esse autoconhecimento, e também um pouquinho aí de se permitir. O cara não ama a parada de paixão, mas é muito bom. É o que ele sabe fazer. E ele identifica isso, se dedica pra caramba, e atinge os seus objetivos por meio disso. E depois se diverte, sei lá, saindo com os amigos, assistindo Netflix, ou fazendo ski alpino, vida que segue. O próprio Habib já disse várias vezes que é apaixonado por futebol, que ele quer também investir e desenvolver a sua comunidade, seus amigos, sua família em Maharskala, onde mora. Essas são as suas prioridades. E veja bem, eu não quero dizer que não é possível extrair prazer algum de uma atividade pela qual você não é loucamente apaixonado. Eu não acredito também que foi isso que o GSP quis dizer, e nem que é assim que o Habib se sente. Pelo contrário, eu tenho certeza que os dois já foram felizes, já tiveram momentos em que se sentiram muito bem como atletas profissionais de MMA. E respondendo a pergunta do título, não. Eu não acho que seja o medo que motive eles. Pelo contrário, é algo que tem mais a ver com a relação profissional. É bem diferente ser um fã de ser um profissional. Quando você é apenas um aficionado, um apaixonado, você pode, por exemplo, trocar aquele fight night safado por uma cerveja com os amigos. Se você tá trabalhando e tá escalado, não. Olha só o caso do Renato. Quantos anos esse cara passou acompanhando simplesmente todos os eventos do UFC. Não importa se é bom, se é ruim, se o cara que tá lutando é famoso ou não. E aí não tem fim de semana, não tem sábado e não tem domingo. Mas agora que ele tem a mim pra dividir o fardo, eu não só acredito, como eu honestamente espero que ele esteja curtindo um pouco os dias que eu tô cobrindo os eventos. Mas ainda assim, olha só, tem obrigação, hein? Tem que ver a luta depois, tem que acompanhar a repercussão, tem que produzir conteúdo. E isso não é ruim, não é o fim do mundo. Claro, fosse assim, a gente estaria fazendo outra coisa. Não estamos. Assim como o George St. Pierre e o Habib também não estiveram. Eles souberam identificar que eram bons naquilo, trabalharam duro pra poder chegar no mais alto nível e puderam prover pra si mesmos e pras suas famílias por meio desse trabalho, mesmo não sendo algo que amavam de coração. Eu não sei vocês, mas eu vejo muito mérito nisso. E agora, eles podem curtir as artes marciais da forma que mais gostam, como um hobby, fazendo as coisas que querem na hora e na forma que é mais conveniente. e eu sei que muita gente, inclusive vendo esse vídeo, faz aquilo que ama. E isso é ótimo e é um baita incentivo pra se dar bem. Mas eu também acho que enquanto comunidade, o MMA e na real qualquer outro grupo tem muito a crescer se souber aceitar e valorizar aqueles que não são assim e nem por isso deixam de fazer seu trabalho com excelência. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa reflexão toda e também onde você coloca o DSP e o Habib na sua lista de maiores de todos os tempos. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, todo mês tem sorteio de camisetas exclusivas do sexto round. Se você clicar aqui em cima no card que vai aparecer, você vai acompanhar a última resenha do meu amigo Renato Rebelo em que ele fala de Henry Cerrudo. Aliás, a título de curiosidade na mesma entrevista em que o Cerrudo motivou essa resenha do Renato, ele fala algo que vai ao encontro do tema dessa resenha aqui. Ele diz que não se considera um lutador, mas sim um competidor, porque o esporte dele é ganhar e não o MMA. Mas o Renato não fala nada disso, ele está falando sobre a volta do Henry Cerrudo ao MMA e como ele pode acabar nos pesos penas. Clica aqui e confere, beleza? Valeu, um abraço e até mais.